Aviso, todas as imagens mostradas aqui foram capturadas em smartphones Android ou iOS. Não colocamos nenhuma imagem de jogo de PS5, Xbox Series ou PC para dar aquela falsa ideia de que era um jogo mobile. Quando se trata de realismo em jogos para celular, a galera costuma exagerar bastante na dose, para não dizer mentindo. Basicamente a galera confunde qualquer jogo com bons gráficos com gráficos realistas. Tem gente aí dizendo que Genshin Impact é realista. Desde o Android 4.3 a utilização da OpenGL ES 3.0, sim, lá em 2013 mesmo, quase 10 anos atrás, o Android era capaz de muita coisa. Com a Vulkan então, hum... O mesmo pode ser dito do iOS que utilizava a OpenGL e depois passou para a tecnologia Metal. Nesse vídeo escolhemos a D dos jogos que utilizam o máximo de cada tecnologia e trazem os gráficos mais realistas no Android e iOS. E já vamos começar com uma pedrada que não roda em qualquer celular. Para jogar Alien Isolation você precisa no mínimo o Snapdragon 845. Esse game aqui estava na nossa lista de jogos pesados por um bom motivo. E o motivo é esse. O realismo que pouco se vê no celular. De ambiente oclusion ao avançado uso de shaders e materiais de PBR. É impressionante ver como os desenvolvedores conseguem extrair ao máximo do mobile. E nos entregam um grande game de PS4 e Xbox One no celular. Então olha lá, olha que bacana, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aí então, olha lá, bonito. Sério, a versão mobile é muito parecida dos consoles da geração passada. Mas o uso exagerado de pós-processamento e luz volumétrica ficou apenas nos topo de linha. O fato do jogo ser uma espécie de remake do filme Alien de 1979, um space horror nos ambientes fechados de uma nave espacial, deixa tudo ainda mais realista, pois não há um parâmetro para o nosso cérebro se apegar. A gente poderia perder horas falando dos detalhes técnicos do jogo, como deep to field, partículas e muito mais. Sério, esse jogo é um showcase de como portar um game de console para o mobile. E também um estudo de caso de como apresentar tudo o que os jogos mobile podem oferecer em termos gráficos. Uma coisa estranha está acontecendo aqui. Também da Feral Interactive temos outro port de PC para o mobile, mas dessa vez o mais antigo. Vamos ser sinceros, Ridge Out Sport não é o jogo de carro mais realista no mobile, mas tem os seus momentos. Lançado em 2019, esse simulador de corrida de carros traz muitos modos e desafios em uma jogatina offline. O game trabalha muito bem nas corridas noturnas, demonstrando como a luz bate nos objetos e reflete nas árvores e placas. É um efeito bem legal e ficou bem realista nesse jogo. Baseado nas versões para Playstation 3 e Xbox 360, Ridge Out Sport ainda tem aquele tom meio sem HDR dos jogos da sétima geração de consoles. Essas corridas de noite ficaram muito boas e dão uma boa imersão, que afinal, é isso que a galera espera quando vai jogar um game com gráficos realistas, né? Depois de dois jogos ultra pesados e caros, você deve estar pensando. Meu Deus do céu, onde foi que eu entrei? Vou precisar de um celular da NASA para rodar tudo isso. Mas calma, nem sempre você precisa de um jogo pesado para ter um pouco de realismo na telinha do seu celular. Tem jogos com gráficos realistas, que são gratuitos e leves. Veja, por exemplo, Sport Racing. Um game de corrida com ralis, que traz um visual bem realista na ambientação de corridas. Os gráficos ficaram muito legais, especialmente nos cenários nublados ou com chuva. O game usa tudo o que está à disposição na OpenGL ES3 e entrega um visual de cair o queixo. Por ter apenas 140 MB, é impressionante. Seu irmão mais novo, Hally One, também traz um visual bem realista em alguns momentos. Mas esse dá nos nervos. P***! Não sei como a galera aguenta essas corridinhas de 15 ou 10 segundos. A gente passa mais tempo vendo anúncio ou girando a roleta do que jogando. Dizem que depois melhora. A NetEasy lançou de forma bem duvidosa Lost Light, o seu escape from Tarkov para celulares. O game foi lançado na surdina no Brasil em 2021. Mas o lançamento global foi mesmo... Mas o lançamento global foi mesmo apenas em junho de 2022. Com o modelo de personagens bem realistas, o game de tiro em terceira pessoa se baseia nesse estilo de jogabilidade onde o seu loot é persistente. Ou seja, o que você coleta você pode levar para um armazém e usar em partidas seguintes. O grande destaque são cenários abertos com muita vegetação. Porém, para chegar no mapa aberto demora um pouco. E as partidas iniciais dentro de uma base são um pouco confusas. Sinceramente, não sei se foi o jogo que nos trollou desligando completamente o tutorial ou se é assim mesmo. Não aparece nenhuma dica. Mas aqui você precisa caminhar para acessar as opções. NetEasy quando não é 8 é 80. Truckers of Europe 3 é um jogo para Android e iOS que não parece grande coisa, mas quando chove, meu amigo, o bagulho fica impressionante. Calma galera, não é Ray Tracing. É a combinação de pós-processamento com Screen Space Reflections. Essa técnica engana muito, pois ela se baseia em objetos que estão visíveis na cena e então podem ser duplicados com baixo consumo de memória RAM e processamento. Resultado é muito bom, mas se aplica apenas em algumas superfícies, ao contrário do Ray Tracing onde toda a cena é iluminada como se fosse o mundo real. Mas isso significa que não tem Ray Tracing no celular? Calma, a gente tá chegando lá. Já já a gente fala no assunto. Enfim, Truckers of Europe 3 é um game de simulador de caminhões bem legalzinho e gratuito para baixar. Vale a pena conferir. Ele roda até em celulares mais fracos. Sim, isso que você está vendo é uma pessoa testando Ray Tracing na versão chinesa de Arena Breakout. Infelizmente, esse modo está disponível apenas na versão chinesa e apenas em smartphones com chipset da Immensity 9200 e a GPU Imortales G715 MC11 de 11 núcleos, que ainda vão ser lançados. Mas mesmo sem Ray Tracing, Arena Breakout é o jogo de tiro para celular mais realista da atualidade. Do detalhamento das armas até a letalidade das mesmas. Basta um tiro na cabeça para matar ou morrer durante a partida. Um game realista não apenas no visual. Baseado na jogabilidade de Escape from Tarkov, esse jogo aqui é uma cópia quase idêntica. Mas é claro que algumas coisas tiveram que ser simplificadas no mobile. Para quem nunca jogou um Tarkov in, Arena Breakout é bem educativo. O começo é lento e o jogo te explica cada detalhe, como lutear e ter atenção para economizar na munição, escutar os inimigos, fazer emboscadas e muito mais. Arena Breakout já está em teste beta global e pode ser jogado no Brasil. Basta baixar o APK. Fade Incide é um dos projetos mais recentes da NetEasy, que tem como objetivo ser uma espécie de sucessor de Life After. Esse game é um looter shooter com elementos de RPG e survival, que foi mostrado ao público em alguns betas, mas depois a empresa puxou o plug do servidor. É aquele típico caso onde a empresa apresentou o jogo cedo demais. Mas, do que foi mostrado, o Fade Incide chamou bastante a nossa atenção. Com gráficos impressionantes, esse jogo tem uma modelagem de personagens que beira a perfeição. Os ambientes são muito bem detalhados e o foco em cenários menores deixa o jogo com uma atmosfera meio The Last of Us. Sinceramente, espero que a NetEasy trabalhe a história para ela ficar bem interessante, pois nesse estilo de jogo, a história se for ruim, morre o jogo. Não, não é o Flight Simulator da Microsoft. Infinite Flight Simulator é o jogo de simulador de voo lançado em 2011 para Android e iOS, que continua na ativa até hoje. Com atualizações constantes, esse jogo tem gráficos bem escalonáveis, ou seja, o visual vai depender do seu aparelho. Se tiver um aparelho potente, prepare-se para o show. O realismo aqui fica por conta do cockpit e também da modelagem 3D dos aviões. A quantidade de aviões é impressionante, mas apenas 15 modelos estão disponíveis de graça. O resto é só assinando o jogo. Como se não bastasse, o game ainda conta com aeroportos bem realistas. Além de Infinite Flight Simulator, há uma série de outros jogos muito bons desse gênero, como RFS vs X-Plane, todos muito próximos em visual e jogabilidade. Curte jogos de simuladores ou de aviões? Gostaria de um top 10? Deixe aí um comentário. Trazendo de volta um clássico que ainda nos deixa embasbacados com seu realismo visual, The Room Old Sins foi lançado em 2018 como o quarto e último episódio dessa fabulosa saga de resolver enigmas. Com ambientes 3D muito bonitos e detalhados, o jogo se passa em pequenas salas, onde é preciso resolver os quebra-cabeças para continuar a aventura. Além do visual, destaca-se também a jogabilidade. Os objetos devem ser manipulados com movimentos naturais de arrastar e tocar na tela, quase como se estivesse tocando no objeto de fato. Esse game é uma verdadeira terapia e ainda conta com alguns truques bem legais, como esse da água jorrando que fica bem realista. E o jogo que encerra nossa lista é um lançamento recente. Sim, isso aqui é no celular, gente. Aqui não tem fake nem gameplay de PC para te enganar, não. Wreckfest Mobile é a conversão quase perfeita desse clássico jogo de batida de carros. A versão para celulares não é exatamente idêntica dos consoles, mas segundo os produtores, mais conteúdo será lançado em breve. Mas imagina se fosse. O realismo aqui fica por conta de duas coisas, gráficos e física. Os carros e cenários respondem de forma impressionante aos impactos com direito a deformações e até quebras inesperadas. O jogo de carro mais realista do mobile na atualidade. E aí, conhecia esses jogos? Se surpreendeu com a lista? Conta aí pra gente o que você achou. E se você gosta de colocar o celular pra sofrer, não deixe de conferir a nossa lista de jogos pesados que agora virou uma playlist. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.